Choque de fofoque! Está começando mais um vídeo! Oi fofoqueiros! É babado, viu? As crias não foram para a escola devido ao imprevisto na estrada e eles adoraram! E a Doninha e a Dailana já estão vendo como vão ficar o biquíni. Olha só essa comissão de frente da Doninha, ela tá passada e ansiosa pra usar. Hum, antes causava, chamava muita atenção do Andin, fazer de tudo né? E agora que a menina já tá até olhando pra ela, vai ser B.O. E vocês não sabem o que aconteceu, o Andin saiu com a vizinha do apartamento e até agora não voltou e não deu notícia. Vocês já sabem né? Quando o Andin chegar vai ter barraco. Confira o vídeo e assiste até o final e deixe o seu link no comentário e fique ligadinho no canal e ative o sininho. Adoraram né? Adoraram né? Adoraram né? Quem amou? Gente, eles foram pra escola. O trânsito tava igual, eu vou mandar pra vocês agora com o caminhão capotado. Uma hora e nós nem tínhamos chegado lá ainda. E tipo aqui pra lá é 20 minutinhos. Já tinha passado mais 40 minutos depois de uma hora. E é um desrespeito com a escola, ele ia chegar lá 12h30 da tarde, ele ia chegar lá 12h30, não tinha condição. E o trânsito ainda continuava igual. Aí acharam uma emenda no meio de caminho pra voltar e chegaram nesse chantar aqui. E as meninas que tão comendo só comida feita, nem cadê elas? Não, é isso aqui ó. Ali foi caríssimo. Só vai comer isso aqui ó. Olha o macarrão dela, que lindo. Suquinho aqui ó, tudo sem açúcar, tudo sem sal. Ai que delícia. Tá bonito mesmo ver essa comida. O que é isso né, Rânia? Conta o cardápio de hoje. É macarrão, espaguete de abobrinha com sonorinha e... Abobrinha, isso verde? Não, é. E picadinho de patinho e suco de cajú. Ui. Não faça. Você queira sobrou nem um pouquinho mulher? Sobrou só a carne. Não tem mais carne? Não, tem mais carne não. É da sua mãe? Como é que você me errou pra não passar as comidas? Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fácil e diz o que? Tura. Nossa, não é assim quando é um pastel, uma coxinha. Primeira vez que eu ganho. É mulher, com essa comida motivação né. Tô passada. Tá uma delícia, não tá? Tá incrível. Mas vamos me provar do suco. Vamos me provar de tudo. Esse é açúcar? Não, não tem. Eu vou falar dessa abobrinha. Prova. Pode levar tudo a abobrinha. Não, o meu também. O meu também é gostoso. Tô bem. Come o meu. O meu tem mais, Daniela. Não, deve ser boa essa abobrinha. O meu tem mais gostoso. Pega, Daniela. Quer abobrinha, eu tô? Você precisa comer. Tá gostoso, Euro. Não, tem que deixar elas comer. Eu copo. Toma uma colhercinha, eu. Toma. Ele vai comer. Não, do Daninho que eu provo. Você com o meu dele. Tá bom mesmo. Pra vocês correm ronhas, eu não. Não, Daninho não. Oxe, quer dar abobrinha sem a carne, tá dando muita barata. Caiu, arraigado. Ai, Daninha, bananinha. Que mulher é essa? Não, sem carne, não. Com banana, com carne. Saia. Essa de foco. Quer que eu experimenta a abobrinha, Daninho? Não, quer não. Não. Tá bom, tem que comer um pouquinho de abobrinha. Com o molho do dourado. Tem que subir a jorna. Pera, pera, caralho. Não é ralo. O que é que tem gosto de abobrinha? Dá pra mim, abobrinha. Não, Italo, não. Não, só mais um, ó. Não, só mais show. Mas dá não, né? Eu não sei o que é com essa carne, com cão. Não, eu sou fitness, é só abobrinha. Gosto de miroço. Tu não comeu tudo? Eita, é hora de recolher o sangue, é? Oi, mana. Dá pra levar o jeito aí, dá? Chega, vai levar o jeito que tá a chapa, viu? Mana, remédio de chapa hoje. Porque eu não enganchei com essa chapa à toa, não, minha linda. Pega sua escova, aliás, e rá pro meu banheiro. Deixar a menina fazer aqui. Ah, é. Vá. É, nada melhor do que você no meio e recolher o sangue. É. Sobrou o meio. Que ideia. Nem dá vontade de vomitar, né? Tem que tu tá bebendo mais água, que eles querem, vai ter diminuído isso aí. Tá. Tá, não. Tô sim. Quem não bebe é você, água, viu? Você quer ruim de água, querido? Não, deixa eu falar da mão. Mas ele não fala o quê, eu tô com o dredo na pata. Mas aí não bebe água não. Não é bom você, irmã, não é bem água, minha linda. Mas eu tomo na hora que eu não me remédio. É, é mais hidratado. Não gosto de suco de morango. Com a serola. Covar os dentinhos, né? É. Fazer o quê, né? E botar a chapinha, né? Tá bem aqui, ó, guardadinha. Ó aqui a boneca. Ah, mas isso é bom me acostumar com essas chapas. Tem que se acostumar. Oxê, que história é essa? A boa senhora que manda, mamãezinha. Debochada. Vai, se vamos ver. É, não, brincando. Sobe. Pra nós botar essa chapa pra ficar linda de milhões. Tá toda pra frente. Molha a mão e vai estar no cabelo não. Hoje não, viu? Meu Deus, meu cabelo tá lisíssimo, né? Tá. E ajeitou fácil, ó. Foi não, foi o cabelereiro, né? Ó a torneira ligada. Escovar a língua bem direitinho, os dentes. Vamos tá pra frente essa, Renata. Vamos lá. Toda pra frente. O que elas já estão fazendo, ó. Testando o biquíni antes mesmo do peitar. Eu vou ter peito. Não vai precisar mais de um truque. Agora eu vou usar o biquíni assim, porque eu só usava modelo, né? E agora eu vou usar ele bem normal. PP, 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 ó. Só. Elas estão se vendo já como é que vão ficar. A mulher tem que desinchar a bunda, ele vai pro lugar direitinho. Aí dá certo, vai ficar linda. Se você tiver daquele jeito, o biquíni só PP, né? Em cima, bota um pequeno aí. Então faz um pequeno aí. Já teve uma viajada, né? Como é que bota? Ela tirou essa cinta dela. Tô com um bando de sol aí. Pode nem sol, pode nada. Pode? Pode não. Pode nada. É a primeira viagem que eu vou ter certeza que vocês não vão sair de casa. É essa. Vocês não podem nada. Mas a gente pode chamar alguém. Eu vou barrar lá na portaria. Mas aí que eu desço e autorizo. A Darlane vai estar autorizada a não deixar você descer. A Darlane vai estar dormindo. Ela tranca a porta. Como é que eu tô se você... Eu tenho a chave. Eu tenho a cópia. Não tem. Eu troco a fechadura. Mas sai pra ali, né? Ah, ali pode ir. Ficar linda, as nascidas. Ô, mulher. Bora? Se eu botar chapa, eu vou também. Bora, mulherzinha. Eu não sei, Renata. Vai, se diga. Vai, não botar que eu peço. Hoje tá vendo ela me enganar. Eu falo com ela mais não. Tá vendo, pessoal? Vai, para de viçar. Bora. Ô, Renata. Ô, Renata. Vai, vai, para a boca. Vai, Renata. Vou botar porque eu quero, não sou obrigada não, viu? Tá, porque eu tô pedindo, tô mandando. Abre a boca. Pera aí, guri. Um, dois, pera aí. Abre a boca, abre a boca. Dois, três, e... Cachorro. Dá um sorriso. Eita, que menina linda do caramba. Vou botar aí embaixo agora. Se não, ela bota, ela murcha. Vai ficar soxa. Dá um oi pro povo. Fala com o povo. Oi. Tô de dente. Uma massada assim, irmão. Xa, tá pensando em tirar. Se vai for dormir. Vai, Renata. Dá um oi. Oi. Tô linda. Tô maravilhosa. Charmosa. Charmosa, né? Fala com o povo sem medo. E meus cabelos limpos. Eita. Tomar banho agora, bora? Tá, bora. Ah, merendar primeiro, mano. Passa, passa, que a irmã vai tomar banho aqui. Tá com a cadeira já aqui, tudo. Pau, tô bonita, tomar banho. Tô bom? Tô, né? Aquela mordida, pra mamãe ver que tá tudo ok. Tá irada com essa chapa. Deixa essa chapa. Eita. Olha aí, ó. Tá se acostumando. É rojão com essa chapa, né, meu filho? Claro que é. Tem que mastigar dele aqui. Bota um suquinho pra molhar. Tem que se acostumar ao mesmo tempo de chegar no lugar com os dentes. Ainda é a minha cara agora. Pode ter óleo de mamãe não, viu? Mamãe só quer ser o bem. Tá terminando de comer aí. Vocês vão organizando as coisas de vocês. Mas vai organizar as coisas de mamãe, viu? Decidi, vou viajar. Boa, mas antes de viajar, tem que ter coisa boa pra vocês, né? Pera ainda. Antes que vocês me perguntem de Andinho, disse que foi com a vizinha, não sei aonde, no shopping. Uma menina que bateu na porta, tava no quarto. Não sei quem é. Menina? Sumiu. Desde a hora que foi no shopping, não voltou mais. Tá mandando mensagem aqui, não tá respondendo. Espera ele chegar pra dizer o que ele foi fazer. Tchau, tchau, tchau.